Olá! Hoje trago uma descoberta importante sobre matéria escura, é um enigma que há muito tempo tem chamado a atenção dos cientistas e astrônomos. Meu único pedido é para que se inscreva, curta e compartilhe. Dessa forma você incentivará minhas horas de pesquisas e produção. Me diga também o que acha desse assunto, vou ler seu comentário com muita satisfação. Embora a matéria escura compõe a maior parte do nosso universo, ainda não foi completamente desvendada. Recentemente, uma equipe de cientistas descobriu um portal para a quinta dimensão enquanto pesquisava sobre a matéria escura. Essa descoberta pode mudar para sempre como vemos o nosso universo. A descoberta desse portal pode explicar até 75% da matéria escura que ainda não foi observada. A busca por mais informações sobre a matéria escura levou um grupo de físicos da Alemanha a desenvolver uma teoria sobre partículas desconhecidas que se movem em uma quinta dimensão escondida. Eles sugerem que a gravidade dessas partículas poderia se manifestar em nosso universo de quatro dimensões, e que essa gravidade extra poderia ser responsável pela matéria escura. Este estudo apresenta uma nova perspectiva sobre como a força funciona e como as características do universo se relacionam, e aponta para a necessidade de mais pesquisa sobre a matéria escura. É importante notar que, embora essa descoberta possa ser emocionante, ela ainda precisa ser confirmada por meio de experimentos e estudos adicionais. Além disso, a quinta dimensão não é algo novo na física teórica, alguns modelos científicos já propõem que existam mais dimensões além das quatro dimensões que conhecemos, no entanto, até agora, não há evidências experimentais concretas que as confirmem. É provável que a pesquisa continuará a avançar e a nos fornecer mais insights sobre a natureza da matéria escura e suas propriedades. Cada nova descoberta traz novas perguntas e possibilidades, e essa pesquisa pode nos ajudar a entender melhor como o universo funciona e como nós, como seres humanos, nos encaixamos nessa grande paisagem cósmica. Em resumo, a descoberta de um possível portal para uma quinta dimensão é uma hipótese intrigante na busca para desvendar o mistério da matéria escura, e ainda precisa ser confirmada e explorada mais a fundo para se entender o real impacto que isso tem na nossa compreensão do universo e das suas leis físicas. É importante mencionar que a pesquisa sobre matéria escura e dimensões adicionais é uma área de estudo altamente complexa e em constante evolução. Ainda há muito a ser descoberto e entendido, e é provável que haja muitas teorias e hipóteses a serem testadas antes que possamos ter uma compreensão completa da matéria escura e suas relações com as dimensões adicionais. Além disso, é possível que essa descoberta tenha implicações em outras áreas da física, como a física quântica e a relatividade geral, e pode levar a novas teorias e compreensões sobre como o universo funciona. É uma área de estudo incrivelmente fascinante e ao mesmo tempo desafiadora, e é esperado que haja muitas descobertas e avanços nos próximos anos como resultado dessa pesquisa. Dessa forma, é esperado que essa descoberta e os avanços na pesquisa de matéria escura e dimensões adicionais continue contribuindo e modificando a nossa compreensão sobre o universo e nossa posição nele. Uma das teorias propostas para explicar a matéria escura é que ela é composta de partículas conhecidas como VIMPS, VEACLE Interacting Massive Particles, que interagem apenas fracamente com a matéria comum, tornando-as difíceis de detectar. A descoberta de um portal para uma quinta dimensão poderia fornecer uma explicação para a presença dessas partículas escuras no universo. Outro ponto importante é que a hipótese da quinta dimensão não é nova na física teórica, já há algum tempo alguns modelos científicos propõem a existência de dimensões adicionais, no entanto, até agora, não há evidências experimentais concretas que as confirmem. Então essa possível descoberta também poderia ser interpretada como uma validação para essas teorias. Além disso, há alguns experimentos atuais em andamento que buscam detectar a matéria escura, tais como Luke Zeppelin, LZ, Xenon e Darkseid, 20K, que estão tentando detectar as partículas VIMPS diretamente. Esses experimentos estão sendo realizados em diferentes locais ao redor do mundo e podem fornecer informações valiosas para ajudar a esclarecer o mistério da matéria escura. Outra consideração importante é que, a descoberta de uma quinta dimensão pode ter implicações para a física de altas energias. A existência de dimensões adicionais poderia fornecer explicações para algumas incongruências observadas na física de partículas, como por exemplo, a existência de partículas sem massa e a razão para a estabilidade do X. Além disso, essa descoberta também poderia ter implicações para a física cosmológica, como por exemplo, pode ajudar a explicar algumas das propriedades estranhas observadas no universo, tais como a distribuição homogênea e isotrópica das radiações cósmicas de fundo e a natureza da expansão acelerada do universo. A ciência precisa de uma abordagem interdisciplinar para alcançar uma compreensão completa da matéria escura e suas relações com as dimensões adicionais, e isso pode ser possível com a colaboração de diferentes campos da física e da astronomia. Outra questão importante a ser considerada é que a busca pela matéria escura e sua relação com as dimensões adicionais não é uma tarefa simples, requer muitas tecnologias avançadas e colaborações internacionais. Além de experimentos de detecção direta, também há esforços para detectar a matéria escura através de sua interação gravitacional com objetos comuns no universo, como galáxias, aglomerados de galáxias e buracos negros. Há também pesquisas que exploram as implicações cosmológicas da matéria escura e sua relação com as dimensões adicionais. Por exemplo, algumas teorias sugerem que a existência de dimensões adicionais poderia ter um impacto na evolução do universo e na formação e estruturas nele. Além disso, uma compreensão mais profunda da matéria escura e suas relações com as dimensões adicionais também poderia ter implicações em outras áreas da física, como a física quântica e a relatividade geral, e pode ser importante para o desenvolvimento de teorias unificadas da física. Fico muito feliz que tenha ficado comigo até aqui. Muita paz, e até o próximo vídeo. Muita paz, e até o próximo vídeo.